Jerry Lillius, o mitológico nome da história do rock mundial, é o personagem de mais uma história mirabolante aqui dentro da série B-Sides com Paulo Baron. Presta atenção! Se você quiser ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Baron tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte, você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link ou você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, Jerry Lee Lewis, mito, né? Da história, não só do rock'n'roll, como da country music também, é o personagem de mais um episódio dessas histórias malucas que acontecem nos bastidores com o Paulo Barão nessa série B-Sides. Claro que você, antes, vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai adquirir o livro do Paulo, que tem umas histórias também muito malucas. E isso nem fala nada do Jerry Lee Lewis, né, cara? O cara é uma figura mitológica que está vivo ainda, né? E é um cara que talvez tenha tido uma das vidas e uma das carreiras mais absurdas de todos os tempos. Porque o cara era um... O Jerry Lee Lewis é louco. Louco. Simplesmente louco. Basta que você entenda, entre em contato com a história do cara. Imagina, você sabe muito bem daquela história que ele casou com a prima dele de 13 anos, cara. Você não tem ideia do... Isso já seria um escândalo, um negócio absurdo hoje. Você imagina nos anos 50, cara. Um negócio horror. Mas, enfim, o Paulo Barão trouxe o Jerry Lee Lewis pra fazer show aqui no Brasil. E é claro, né, que toda vez que o Paulo traz a coisa, tem que ter alguma história maluca acontecendo nos bastidores. E o Jerry, pra quem não sabe, é um cara tarado. Tarado por mulher. O cara não sossega. É uma coisa impressionante. E aí tem uma história a respeito de uma reportagem que o Paulo espertamente... Cara, eu vou deixar o Paulo contar essa história. Porque essa história é tão absurda. Conta aí, Paulo. O que aconteceu? No 2009, trouxe a The Killer, Jerry Lee Lewis. Eu estava em um entusiasmo que vocês não têm ideia. Por quê? Porque fazer parte da história desses criadores do rock junto com o Chad Berry, e ter o Jerry Lee Lewis do meu lado era uma coisa que é inacreditável. Dentro das ideias do contrato, me foi passado que o Jerry Lee Lewis não daria entrevistas. Acabou de sair um livro, onde falava várias coisas, onde colocava o Jerry como suspeito em mortes de duas ex-esposas. O Jerry Lee Lewis casou-se sete vezes. E dessas sete vezes, duas pessoas, duas ex-mulheres dele morreram misteriosamente. Nunca se encontrou se ele realmente foi culpado ou não. Mas uma morreu afogada na piscina, e outra morreu na cama, por o que se diz, com hematomas. Mas tudo bem. Também, vocês sabem que o The Killer foi sempre relacionado com várias coisas. Inclusive, de ter sido um dos últimos que viu o Elvis Presley, já que eles eram amigos. E quero lembrar a vocês, ah, nas épocas de atrás, onde o Jerry Lee Lewis foi o primeiro que ensinou a usar drogas a todas essas molecadas que estavam saindo no rock'n'roll. Ou seja, estou falando do Johnny Cash, estou falando do Elvis Presley, estou falando do Chad Berry, todos esses que estavam fazendo turnês em conjunto. Porque eles faziam duas bandas, fazendo essas turnês, todas essas bandas, todos esses artistas, e cada um tocava duas ou três músicas, e eram as turnês que eles faziam. Bom, aí que vai a história mais interessante que eu tive. Dentro do meu contrato, eu falava que não podiam ter essas entrevistas. Beleza. Mas tinha uma jornalista, na época, que tinha me ajudado bastante com outros artistas, porque no 2009, o heavy metal era muito difícil, o rock, que fosse tocado alguma coisa nas TVs principais. E essa jornalista tinha conseguido, para mim, que tanto o Life on Loud, o festival que eu fazia, como alguns outros shows de Scorpions, tivessem destaque na TV grande. Beleza. Então, eu estava comandida com ela, e ela me pediu que eu queria entrevistar o Jerry Lewis. E eu expliquei que dentro do meu contrato, eu não conseguia. Mas eu falei, eu posso te dar uma ajuda da seguinte maneira. O Jerry Lewis vai dormir dois dias, chegando de sua viagem de Estados Unidos, vai dormir dois dias em São Paulo, e daí nós vamos embarcar para Porto Alegre. Eu te passo o número do voo, o Jerry Lewis pediu que ele vai sentar na janela, no primeiro assento do lado direito, na janela, e que não tivesse ninguém no meio, e que na outra, no assento do lado, poderia estar a filha dele, que era a Fiby. Sabem que a filha, por coincidência, ou não, sabem que a empresária do Jerry Lewis, que aconteceu naquela época, era justamente a Fiby, que era a filha daquele casamento polêmico do Jerry Lewis, que teve com a prima de 13 anos de idade. E olha como são as coisas da vida, né? Era justamente a empresária, eu estava também incrédulo ante essa situação, porque você ter também a filha dessa situação, que todos os seguidores, que todos gostavam do Jerry Lewis, sabemos da importância que teve negativa o casamento do Jerry Lewis com aquela adolescente de 13 anos, e que além era a prima, que foi, e ainda continua sendo uma coisa terrível, né? Bom, não vamos entrar nesses méritos, mas para mim era muito curioso ter ela também nessa turnê. Então eu passei o contato para a jornalista, Ana, se chama, e eu falei, Ana, o voo será este, você pode comprar a tua passagem de avião, se quiser com a minha agência, mas eu não sei de nada. Você compre. Nunca faço isso, gente. não tente me pedir isto, mas era um favor que eu precisava. Mas eu falei o seguinte, você poderá conseguir isto, aí você se vira com ele. Você vai ter uma hora dentro do avião, uma hora e meia, que dura o voo de São Paulo para Porto Alegre, para ver como você se vira. Bom, o Jerry Lewis foi o primeiro a entrar porque ele andava de cadeira de rodas, colocávamos ele dentro do avião, e eu estava sentado no banco de atrás dele, ou seja, eu estava no dos do lado direito, atrás, para ir acompanhando. E quando vi, a jornalista foi a última a entrar. E ela colocou um decote, ela foi com uma roupa super sensual e entrou dentro do avião e automaticamente o Jerry Lewis, aquele senhorzinho que já estava assim, que parecia o típico vovô, incrível, inclusive se vocês veem essa foto que está aqui, eu estou aí justo com ele, sentado com ele, aí no aeroporto, inclusive, esperando na sala VIP, estou do lado de minha mãe, justamente. Interessante que foi, e o que aconteceu, ela sentou e ficou mexendo em suas coisas, e o Jerry Lewis perguntou, Oi, tudo bem? Eu sou o Jerry, qual é o seu nome? E aí ela falou, olhou, e falou, Olá, eu sou a Ana, ah, prazer. Aí ele disse assim, você está indo a Porto Alegre? Ele pergunta para a moça, e a moça responde, sim, estou indo para Porto Alegre, trabalho. e o senhor? E aí o senhor responde, eu estou indo de concierto, meu nome é Jerry Lewis, você me conhece? E ela falou, ai, quero que sim, você é o Jerry Lewis, ou aquele pianista? Sim, sou eu. Ah, que interessante. E aí ele convida ela. mas em essas conversações, os olhos dele, em cima dos seios da mulher, era evidente que ele estava cortejando a mulher. Aí ele disse assim, você não gostaria de vir no show? e aí ele disse, ah, olha, eu tenho justamente um trabalho para fazer. Ele disse, por que você não fala para o seu chefe que eu quero, que eu quero que você me entreviste? eu não autorizei ninguém a dar entrevista, mas você poderia me entrevistar? E aí, que tal? Você poderia, e você, eu posso te esperar lá em meu quarto, e você me entrevista no meu quarto. A mulher disse, sério isso? Bom, então, eu vou falar com o meu chefe, e se você realmente disser, é um fato, você pode me entrevistar, e fazer o que você quiser. Bom, vocês não vão acreditar, o The Killer malandrinho, o The Killer pega e me manda chamar, justo que estou atrás, e fala para a Fiby de que a jornalista ia entrevistar ele. Bom, a história foi que quando já terminamos, chegamos no avião, e tudo, o The Killer, aquele senhor, foi conversando com a moça, e tal, e filtrando com ela, na hora que estávamos por sair, que somos os últimos a sair, porque ele estava em cadeira de rodas, estou esperando, saiam todos, e ela ficou conversando, e ele não aguentou, e falou assim, bom, espero você lá, você vai me entrevistar, você pode entrar em meu quarto, aí a Fiby aqui vai passar o meu número de quarto, e pode perguntar o que é isso, e ele disse, você vê, que lindos seios, posso tocar neles, e ele fez simulado como que ele ia tocar, aí a jornalista simplesmente falou, ah, senhor, Jerry, será um prazer entrevista, e ele deu media volta e saiu, gente, eu vivenciei essa história, e é incrível, porque você vê que detrás daquele senhorcinho de cadeira de rodas branco, ele, que, aliás, quando subia no palco se transformava, ele tocando, o jeito como ele tocou o piano com a mão esquerda, o jeito que ele faz, aquela percussão que ele faz, o jeito que ele descobriu de tocar o piano fazendo a percussão de um jeito do outro, com o jeito dele cantar, fizeram o Jerry Lewis, um dos grandes astros do rock'n'roll, e um dos pais criadores do rock'n'roll, inclusive, se vocês vão no hard rock que tem em Las Vegas, e vocês vão também num que tem em Los Angeles, vocês vão ver que tem um vitral atrás, onde tem o Elvis Presley, sentado na cadeira do rei, e está do lado do Chuck Berry, e do outro lado Jerry Lewis. Bom, essa é a minha história com The Killer. Pois é, meu amigo, produtor e promotor de show também tem que trabalhar em prol da imprensa, né, e evidentemente tomando todos os cuidados pra que a coisa não degringole com esses artistas malucos. Então, essa foi a história que o Paulo contou hoje, aqui no B-Sides, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de adquirir o livro do Paulo que tem outras histórias absurdas, e nós voltamos muito em breve aqui com mais um episódio dessa série B-Sides com Paulo Barão, trazendo essas histórias de bastidores com os caras muito doidos, beleza? Um abração e saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!